Na minha infância eu estudei em uma escola construtivista em Ponta Grossa, uma cidade do interior do Paraná e na época era uma escola extremamente combativa foi uma iniciativa super porreta de educadoras que realmente acreditavam que podiam fazer diferente, que podiam mudar e eu tenho muito orgulho disso Eu sempre gostei de escrever, aprendi a escrever muito cedo eu comecei a escrever livros em casa sozinha, eu resolvi que eu queria ser escritora e eu comecei a escrever várias historinhas então eu trouxe até minhas historinhas que são uma relíquia que a minha mãe guarda com muito carinho eu gostava tanto da escola que cada vez que eu aprontava alguma coisa em casa e minha mãe brigava comigo, eu dizia para ela que eu ia fazer uma mochila e que eu ia morar na escola no pré eu tive uma professora, que é a Janina que até hoje a gente conversa quando se encontra na cidade eventualmente mas ela é minha amiga no Facebook, ela curte todos os meus posts a Janina foi uma professora que marcou, porque ela foi uma professora do pré que ensinou, acho que, a ter responsabilidade com várias coisas na minha época, nessa escola, tinha o pré e tinha a CA, que era a classe de alfabetização como eu já era alfabética, eu deveria ter ido para a classe de alfabetização que estavam os mais adiantados, entre aspas, mas eu acabei indo para o pré porque, como eu já era alfabética, eu ajudava os meus colegas que ainda não sabiam escrever e acho que isso foi muito produtivo para mim, assim, sabe? no relacionamento com os outros e a Janina era uma professora que cobrava muito isso estimulava que a gente tivesse esse bom relacionamento com os outros fazia atividades muito criativas a gente tinha animal de estimação na sala cada um tinha que levar para casa um final de semana eu lembro muito que, às vezes, a gente tinha atividades de listas, de palavras mas, às vezes, não eram listas era uma coisa que ela chamava de explosão de ideias então, tinha um tema e a gente fazia uma espécie de um mapa mental escrevendo palavras, assim isso era muito legal, assim, até hoje, às vezes, eu organizo minhas ideias em mapas mentais eu gosto muito disso depois que eu saí de lá, eu fui para uma escola bem mais tradicional mas que eu também tive professores muito bons, assim e eu poderia citar vários que foram importantes para mim mas, como eu sou jornalista, então eu vou citar um professor de língua portuguesa que foi meu professor no terceiro ano do ensino médio, que é o Hélio que era um professor de quem eu gostava muito e ele era uma pessoa extremamente inteligente, muito esclarecida e que eu adorava ir às aulas de reforço dele, terceiro ano de ensino médio tinha aquela pegada vestibular, estudar muito e tal e, como eu queria ter um bom texto, eu queria ser jornalista para mim era muito importante ter a opinião dele e saber o que ele pensava sobre os meus textos e eu sempre fui uma boa aluna então, eu escrevia bem e eu nunca tirava 10 com ele eu tirava 10 em tudo que era matéria e nas redações, especificamente nos textos, na produção de texto que eu tinha que fazer para ele ele nunca me dava 10, era 9, 9,5, 9, 9,5 e eu pensava, poxa, vou conversar com ele, né? eu tenho que melhorar, então eu ia em todas as aulas de reforço e aí eu lembro de um texto que a gente teve que produzir no final já do ano letivo e eu fiz o texto e eu falei, nossa, agora, entendeu? já chegou o final do ano, já estou super esperta o texto vai ser incrível, ele não vai ter como não me dar uma nota muito boa não tem nada errado aqui, né? e aí eu lembro que... mas eu jamais fui para ele pedir, sabe? quero um 10 então eu lembro da situação, assim, que eu entreguei o texto para ele ele foi corrigir, ele começou a ler aí ele olhou para mim e falou assim não adianta, Paula, não vou te dar 10 sem eu pedir e eu fiquei olhando, né? poxa, o que eu fiz, né? ele falou, você escreve bem e você tem que perseguir um texto cada vez melhor sempre perseguir um texto melhor ele falou, se eu te der 10, daqui a pouco você se acomoda não é isso ele falou, você tem que sempre perseguir o melhor sempre na sua vida eu sou Paula Nadal eu sou editora do site da Nova Escola eu sou editora do site 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 do